Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fazer a análise da Mobi, a operação de uma plataforma com aplicativos de comércio de móveis e decoração, agora vem com a maturação do Fidgeton, então toda aquela parte de lojas físicas integradas ali, todas com operação saudável já, as lojas físicas, focada na melhoria da rentabilidade, ciclo financeiro e controle do fluxo de caixa, todos melhorando dentro do planejado, isso, obviamente, considerando que temos nenhum momento de pressão na demanda por móveis. O preço do ativo tem respondido alguma coisa, está aí na tela a evolução desde a última análise, ainda com um caminho forte para a evolução, está nem perto de algo que eu vejo como racional para a liquidação do ativo. Aqui a gente tem a continuidade do trimestre passado, a demanda continua deprimida, como a gente vê a economia brasileira como está indo, aqui, especialmente sendo móvel, deve responder depois ainda das primeiras demandas de consumo, o que reduz os efeitos de economia de escala para a operação, que deve ter melhoria com cenário de flexão do macro, que a gente vê aí demonstrado pela redução que começa agora dos juros, já tivemos a primeira redução, já temos a próxima contratada em meio ponto percentual, e que não tem impedido o ganho de eficiência na operação, que atinge novamente recorde histórico em margem bruta. A operação continua focada em conservação de caixa esse trimestre, sazonalmente com maior demanda de caixa, nada além do natural, e isso aí tem uma recuperação no segundo semestre. Círculo de conservação de caixa com forte e contínua redução, ainda com oportunidades, expectativa ali a tornar o ciclo de conversão de caixa negativo, isso daí com a melhoria do cenário econômico. A operação completamente engatilhada para o estouro positivo, assim que a gente tiver uma melhoria no macro, no cenário de consumo. A operação financeira mostra o que foi dito, a gente vê na tela a consistente evolução das margens versus 2021 e versus 2022, está mostrando consistência na entrega, continuidade na evolução, está vendo a curva das mesmas, fica ainda mais claro, a gente vê ali o quanto tem evoluído consistentemente, de fato é um trabalho de melhoria contínua, com redução, com forte redução no custo do produto vendido como percentual da receita, redução também no custo do transporte como percentual da receita, e aumento na rentabilidade do primeiro pedido. Então mostrando ali que essa evolução vem com ganho de qualidade, além de pura e simplesmente uma melhoria na redução de custo. A questão acaba sendo o momento de demanda deprimida, que não permite o uso do ganho de escala, onde mesmo com despesas controladas como valor absoluto, como a gente consegue ver na tela, a gente tem o aumento como proporção da receita, mantendo as margens ebítidas pressionadas. Tem uma estrutura que está toda engatilhada e é grande ali para poder atender a quantidade de demanda que eu espero, mas eu não tenho essa demanda naquela quantidade, então isso acaba não diluindo os custos fixos de pessoal e por aí vai. O que se resolve assim que tiver um aumento da demanda. A gente tem a continuidade forte da redução do ciclo de conversão de caixa, ainda com espaço para redução, quando eu falo continuidade forte, é nesse trajeto como um todo, com expectativa de se tornar negativo. O consumo de caixa, como dito, sazonalmente mais forte, não preocupa a dada forte liquidez, que a gente vê expressa na tela para o pause, muito mais ali a demanda no capital de giro do que qualquer outra coisa. Para dar um pouco mais de cor, aqui uma inovação interessante, o sofá Ubi, que vem em caixa de fácil montagem, quando a gente tem móvel de grande porte, em geral uma questão é justamente isso, a logística do móvel, a dificuldade que tem de montagem pelo cliente final, aqui parece que tem só uma chavezinha que vem na caixa e isso dali resolve tudo. Um pouco mais de cor com detalhes operacionais na tela, para o pause, a gente vê redução novamente de prazo de entrega, forte entrega no mesmo prazo, uma quantidade considerável metade ali na entrega de marca própria, venda de marca própria, do faturamento. Isso dito, a tese muito alinhada, a operação engatilhada para estourar com a melhoria do macro, zero preocupado aqui. A minha posição enorme está aqui do lado, aquela de 2022 foi uma dobrada de posição, que jogou o preço médio para baixo, violentamente, acho que para seis e pouco. A operação em evolução, cada vez mais a gente vê os resultados, melhorias na operação, redução de custo, questão de tempo, até ver um reflexo mais positivo na operação. Como todo, eu não tenho pressa, tendo ali o aumento da demanda como demonstrado, a gente tem a diluição de despesas, de moda, justamente tem um resultado, uma resposta bem agressivamente positiva na EBITDA, assim que a gente tiver qualquer tipo de evolução no cenário econômico. A implementação sendo seguida a risca das medidas colocadas desde a IPO, está com dinamismo na calibragem, durante um período muito pressionado, denota forte resiliência da operação. Eu continuo muito entusiasmado com a operação, especialmente com o desconto no preço, e com o operacional financeiro resiliente, considerando que jogaram até a pia da cozinha na empresa, e sobrevivemos aqui. Então dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsensu, aí lá fala comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende mais a bolsa opera, com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!